Gente, bom dia! Eu vim trabalhar hoje, é, Mãe Cimelozinha, vim trabalhar hoje. Vim trabalhar nessa casa hoje porque eu não consegui avisar pra ela antes, entendeu? E eu não gosto, tipo, de ser irresponsável, entendeu? Então, nessa casa aqui que eu não consegui falar com a patroa porque eu anunciei o número errado e quando eu fui mandar um zap pra ela, a outra mulher atendeu e falou assim Menina, eu não te conheço não, quem é tu? Então, como é que você conseguiu o meu número? Tipo aquela voz, assim, de alagoano. Eu falei, vixe, Maria, alagoano é perigoso, com todo respeito aí aos amigos que é alagoano, mas os alagoanos que aparecem aqui na minha cidade, ó, é tudo top de ali, né? É, 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 então, aí eu cheguei aqui e expliquei pra ela que eu não estava muito bem de saúde, ela falou, Rose, se você tivesse avisado, nem estudava que você teve, se você tivesse conseguido me avisar de manhã, pra mim não tinha problema, o importante é que você teria me avisado que não estava vindo e eu ia entender. E outra coisa, eu já tive pneumonia, ela falando comigo, eu já tive pneumonia e fiquei muito ruim, muito ruim. Então, eu sei o que que é isso. Eu sei o que é ficar aí com pneumonia, com tosse, passando mal em cima de uma cama. Então, se a semana que vem você não estiver legal, não precisa você vir. Se você já não aparecer, eu nem vou ligar se você não chegar a me dar a boa notícia, eu vou saber que você não está legal. Se dá o horário de você chegar e você não chegar, eu já sei, porque eu entendo. Ela falou comigo, eu entendo o seu lado, entendeu? Então, ela falou, dinheiro nenhum, dinheiro ajuda, né, gente? Como eu falo, dinheiro ajuda muito, mas na hora que, ali do perrengue, na hora da doença, o dinheiro também ajuda, mas o dinheiro não é tudo, né? Então, vamos cuidar aí da saúde, né, que é importante. E que bom quando a gente encontra pessoas que entendam, entendem o lado da gente. Então, isso faz aí entender que as pessoas dão valor o trabalho da gente. Então, de quatro, de quatro, praticamente dois entenderam. Então, eu tiro o chapéu pra esses dois aí. Então, tá, gente? Um beijo no coração pra todo mundo, um bom salve. Eu acho que minha voz já tá começando a ficar melhor. Ainda tá um pouco rouca, um pouco cansada. Mas, como tava antes, já melhorou bastante, gente. Graças a Deus. E espero melhorar cada dia mais. Amanhã eu tô querendo ir no sítio, né, do meu irmão, onde que meu irmão mora lá. Tô querendo fazer uns vídeos aí pra natureza. E quem sabe eu faço um vídeo aí e mando aí pra minha colega aí, que tá num canal novo aí, que tá fazendo os vídeos aí da... Dos animais aí que entrou agora na plataforma. Parabéns pra você aí, de velha alcântara, né, que você alcança aí o seu sucesso. É assim, devagar, devagar, patinando, patinando. A gente consegue, aos poucos, ir alcançando o objetivo da gente. E também ser aceita aí na plataforma. Sucesso aí. Você que é protetora pros animais, parabéns. Continua aí nesse intuito de proteger os animais, que eles também são muito importantes na vida da gente, entendeu? Então, se você tem um animalzinho aí na sua casa, cuide bem dele, entendeu? Eu tenho galinha, eu tenho galho, eu tenho um cachorrinho e eu cuido muito bem dele. Eu converso com minhas galinhas. E é engraçado, quando eu tô fazendo os vídeos, que os galos resolvem cantar. É, aí eu tô falando, o galo canta. Então tá, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas com certeza vocês vão assistir, né? Um beijo aí no coração e bom dia. E vamos trabalhar o desfranco. Se não, o Mônio e o Cache, não sei, tá? Tchau, gente. Muito obrigada aí pelo carinho, pela atenção e um beijo aí pra Vanilda, Cirqueira. Obrigada aí por ter me ligado, querida. Obrigada aí pelo apoio de todos e compreensão. Coisas que eu falo que muitos aí que me conhecem pessoalmente, às vezes, não entenderam. Não teve esse carinho. E vocês aí que só me conhecem por trás das câmeras, né? Algumas têm no WhatsApp, me chamaram no WhatsApp. As que não têm, me chamaram aí na rede social, deixou aí seu carinho por mim. Então isso aí que vale, é super belo. Então, amigo, não é só aquele que tá ali perto de você, não. Amigo pode ser um aí que você nem conhece, mas entende o seu lado e te dá o apoio. Gente, uma palavra de apoio, né, de compreensão, às vezes é melhor do que qualquer outra coisa. Então, um beijo, gente. Adoro vocês que se inscrevam no meu canal, deixem o seu like. E quem já é inscrito, ó, continue aí comigo. Quem caiu de avião, paraquedas, guarda-chuva, ultra-érex. Caia, mas mete o dedão lá e se inscreva no canal, tá bom? E ativa o sininho e fica de olho, meu Deus, tá bom? Tá, sim.